Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem vos assentar, reverendas irmãs religiosas, caríssimos irmãos. Nós hoje estamos ainda na semana do Bom Pastor. Nós escutamos no Evangelho do domingo de ontem, Nosso Senhor dizendo que Ele é o Pastor das nossas almas. Ele mesmo é aquele que conduz a cada um de nós para um lugar onde o Pai preparou desde toda a eternidade o qual Jesus veio a este mundo para nos resgatar e Ele envia o Espírito Santo para cuidar de cada um de nós. Portanto, o tempo da Páscoa é o tempo no qual Jesus, ao dar a cada um de nós a paz, Ele também dá ao Espírito Santo. Antes da morte de Jesus e da sua ressurreição, os Evangelhos nos dizem, sobretudo o Evangelho segundo São João, que Nosso Senhor prometeu por várias vezes que Ele e o Pai enviariam o Espírito Santo. Não existe na Sagrada Escritura propriamente a palavra trindade. Nós não poderemos ler nenhuma das páginas da Bíblia a palavra trindade, mas nós vemos a revelação da própria trindade, ela vai mostrando-se a cada instante entre toda a Sagrada Escritura. Sobretudo, quando nós vemos Nosso Senhor Jesus Cristo no Seu batismo, o que nós vemos no batismo de Jesus? Nós escutamos uma voz que diz, Eis o meu Filho muito amado no qual eu coloquei o meu agrado. Nós vemos também o Filho ali sendo batizado nas águas por São João Batista, mas sobretudo nós também lemos que apareceu o Espírito Santo na forma de pomba. Portanto, nós já percebemos nessa manifestação da trindade, ela vai se revelar pouco a pouco, mas é sobretudo na pessoa de Jesus, no Seu mistério, é que Ele vai revelar a cada um de nós o mistério da Santíssima Trindade. Nós compreendemos, portanto, que o mistério da trindade é sobretudo o mistério de amor. O Pai, desde toda a eternidade, Ele nos amou e criou a cada um de nós neste mundo, criou o universo inteiro para nos resgatar, para criar um lugar para nós, onde nós também participaremos junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo da felicidade eterna. Nosso Senhor Jesus, no Evangelho, em várias ocasiões, vai dizer que o Espírito Santo será aquele o qual irá recordar todas as palavras de Jesus. Foi o Espírito Santo que inspirou os apóstolos e os evangelistas na hora de escrever os Evangelhos e, sobretudo, os apóstolos ao anunciar a ressurreição de Jesus. Aqueles homens morreram todos, exceto São João, por causa do anúncio da ressurreição de Jesus. Portanto, é um testemunho veraz e nós devemos dar credibilidade a este testemunho. Nosso Senhor, que ressuscitou, mas fez todos os apóstolos, como eu disse, exceto São João, participar do mistério da sua redenção. Ou seja, quando Nosso Senhor morre na cruz e ressuscita por nós, nós temos diante de nós a morte e a vida. Mas Nosso Senhor Jesus, com a sua ressurreição gloriosa, Ele vai garantir para cada um de nós a vitória definitiva sobre o sofrimento, sobre a morte e sobre o demônio. Portanto, quando nós entramos em amizade com Jesus, sobretudo por meio do nosso batismo, nós entramos também nesta dinâmica, no qual Jesus saindo vitorioso do seu sepulcro, cada um de nós também, pelo batismo, deixamos as trevas e vamos para a luz. Ou seja, nós morremos para o pecado e vivemos, portanto, para ser pessoas que nasceram de um modo novo, pela graça da água do batismo. Foi o Espírito Santo que nos fez renascer no dia do nosso batismo, para viver eternamente. Portanto, quando nós estamos em estado de graça, procuramos movimentar a nossa alma constantemente, neste estado de amor e amizade com Deus, nós poderemos viver eternamente com Ele. A nossa vida neste mundo é uma passagem, mas é sobretudo o momento de encontro com Deus. É o momento definitivo, sobretudo na hora da nossa morte, no qual nós encontraremos com Jesus. Se nós o amamos já aqui neste mundo, com muito mais certeza nós estaremos com Ele no céu. Portanto, a nossa vida não é somente uma vida material que vai acabar aqui nesta terra, mas é sobretudo um encontro com uma pessoa. Não somente com uma doutrina, com fórmulas dogmáticas, mas como diz o Papa Bento XVI, nós acreditamos e nós não somos uma religião de um livro, mas nós acreditamos em uma pessoa que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o rosto no qual nós podemos ver a Deus e temos acesso a Deus. E é na pessoa de Jesus que nós devemos colocar toda a nossa confiança. Como diz a parábola que Ele mesmo nos relata nos Evangelhos, ao dizer que Ele deixa as 99 ovelhas para buscar uma ovelha, Ele quer dizer que Ele veio a este mundo deixando todos os anjos que já estavam felizes no céu para nos resgatar. Ele vai até ao encontro dessa ovelha perdida que é toda a humanidade, portanto, cada um de nós, Ele vai levar em seus braços. Nós recordamos que quando uma ovelha perde o lugar onde ela deveria estar, perto do pastor, ela vai correr perigo, ela pode até mesmo morrer, vai se sujar e pode ser uma vítima de predadores e, portanto, ser roubada. Mas Jesus vai a seu encontro, deixa as 99 e vai buscar essa ovelha perdida. E lá Ele vai dar de novo a ela, vai segurar em seus braços, nos seus braços, junto ao seu coração, mas também vai levar em seus ombros. A imagem do bom pastor é, portanto, o resumo da nossa redenção. Jesus que veio até a nossa miséria, aos nossos pecados, nós que estávamos longe de Deus, Ele vai nos levar para perto de si. Portanto, o mistério que nós estamos celebrando da Santíssima Trindade é, portanto, o mistério de amor, de amor que foi manifestado visivelmente na pessoa de Jesus. E Ele é a nossa certeza, nós devemos colocar em Jesus o centro da nossa vida. Ele deve ocupar o primeiro lugar nas nossas consciências, no nosso coração, em todas as ocasiões da nossa vida. Se Cristo é o centro, nós poderemos, como diz o salmista, atravessar pelo vale tenebroso. Mas nós não temeremos nada, porque Ele está conosco, com o seu cajado, e nós não teremos medo de coisa alguma. Seja o sofrimento, mas também uma falsa alegria pode nos afastar de Deus. Mas Jesus está distante do medo que nos afasta também de Deus. E nós estamos, portanto, longe também de uma falsa alegria, de um falso sentimentalismo. Mas Jesus, Ele nos demonstrou um amor verdadeiro, um amor com obras, não somente com palavras. Ele desejou ardentemente celebrar, morrer por nós, neste momento tão decisivo da sua vida. Mas Ele também nos amou desde toda a eternidade. Ele quer levar a cada um de nós para este lugar, onde nós encontraremos, de modo definitivo, o consolo para as nossas almas. Nós todos queremos ser felizes. Nesta vida, há momentos que nós somos mais ou menos felizes, tem momentos de tristeza e de sofrimento. Mas no céu, nós seremos eternamente felizes, porque nós lá estaremos na presença de Jesus. Que Ele é a ressurreição e a vida. E Ele mesmo diz para nós que é o bom pastor. E Ele veio a este mundo para nos preparar um lugar lá, como Ele mesmo diz. Eu vou para o Pai para preparar-vos uma morada. E no céu existem muitas moradas e lá está. Em cada lugar estará o nosso nome. Nós devemos ocupar, portanto, um lugar junto a Jesus no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.